Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção A minha louca saem coisas sem sentidos Você é o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somer o sono ameniza a minha dor Mas irei luz e quando o dia clarear Quero vir ver o teu sorriso, o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre o soluço do meu choro eu tento te encontrar Nos seus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci o teu orgulho pra você lutar Permanecer sem amor, sem luz Sem a... Oh... Oh... Do-do-do-do-do-do-do-do-do Sim, 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 sim